E aí meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a mesma maquiagem de um outro vídeo que eu postei a mesma roupa, o mesmo brinco, o mesmo tudo, porque não vim fazer nenhum tutorial hoje e eu vim fazer uma pequena resenha de máscaras de cílios, que são as máscaras que eu tô utilizando aqui no canal já tem algum tempinho, em alguns vídeos, que são essas máscaras aqui, essas. 4, da Shines, é uma marca que não é tão conhecida, eu mesma não conhecia antes de comprar, eu comprei pra fazer um teste, eu gostei do preço delas, na verdade, estava muito acessível, então eu comprei pra testar e eu adorei, então eu vim contar pra vocês onde eu comprei, mostrar do jeito que é cada uma e eu espero que vocês gostem muito, não esqueçam de já deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever se você não for inscrito e bora pro vídeo. Então, meninas, esses 4 rímels aqui, ao todo, me custaram 25 reais, não é 25 reais cada, foram os 4 que me custaram 25 reais, e eu achei incrível esse preço, porque geralmente eu compro uma máscara de cílios por 25 a 30 reais, e assim, uma máscara de cílios boa, então eu falei, não, vamos testar, né, porque se der certo, gente, tamo feito na vida, né, porque 4 rímels a 25 reais é de graça. E aí eu trouxe aqui, eu mostrei pra vocês, falei que tava testando, testei todos eles, e assim, gente, eu amei, sério, eu amei, 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 são máscaras de cílios simplesmente maravilhosas, que valem muito mais do que 25 reais, então assim, foi um dinheiro extremamente bem pago, eu fiquei muito satisfeita com essa marca, é uma marca, assim, que eu pelo menos não conhecia, eu não sei se é uma marca conhecida, assim, se outras pessoas conhecem, mas eu particularmente, Ellen, não conhecia essa marca, então bora lá. Ele vem em 4, assim, um kit de 4 cores, a primeira é a Maxi Definição, que é essa vermelhinha aqui, cada uma delas vem com pincel, esse aqui é o mais arredondadinho, que serve pra gente deixar os cílios mais separadinhos, não dá aquele efeito de teia de aranha. Eu não sei se todos deveriam ser usados na mesma hora, mas eu acho que ficaria extremamente pesado, então eu gosto muito de usar somente um, depende do meu gosto do dia. A segunda é essa amarelinha aqui, que é a Realça os Cílios, essa foi a que eu menos gostei, por quê? O pincel dela é assim, ó, gordinho, só que eu não sei se dá pra ver, ele acumula muito produto, não sei se dá pra ver na câmera, mas acumula muito, muito produto. E quando você vai passando no seu olho, fica aquele trem, todo melecado, e você precisa no mínimo passar um outro pincel pra poder dar uma sentadinha. Ele de fato realça os cílios, porque fica aquela coisa assim, só que se você não tiver um outro pincel, um pincel mais achatadinho, assim, mais retinho, pra deixar os cílios mais separados, não dá certo. O outro é o Aplicação Perfeita, esse azulzinho, que é o meu preferido, eu amei ele, porque ele é exatamente como eu gosto. Ele tem o pincel achatadinho, ó, que eu tava falando agora, assim, ele é parecido com o pincel que eu usava do Super Shock, aquele da Avon, que é uma das minhas máscaras de cílios favoritas. E ele tem um pincelzinho, assim, gente, que fica maravilhoso, eu uso praticamente todos os dias, eu tenho certeza que essa aqui vai ser a primeira a acabar, porque eu uso muito, e realmente, assim, os cílios ficam maravilhosos, fica grande, fica separado, fica tudo perfeito, é realmente a aplicação perfeita. E por último, tem esse rosa, que é o volume máximo, que eu também gostei bastante, mas os meus favoritos foram o azul e o vermelho. Ele tem um pincel mais fininho, assim, e ele serve, de fato, pra dar volume. Ele é aquele pincel pra você passar ele dentro dos seus cílios e ir dando volume. E aí depois você vem ou com o vermelho ou com o azul de definição e o outro de aplicação pra você deixar os cílios mais perfeitos. Então, assim, eu amei os quatro. Esses dois aqui foram os meus preferidos porque eles têm o pincel mais gordinho. E eu adoro um pincel gordinho porque eu acho que eles deixam os cílios muito naturais, muito bem feitos. E esse rosa, ele também é muito legal, mas eu não gosto muito de usar ele porque senão os meus cílios ficam muito grandes. E aí eu uso óculos, fica batendo nos cílios, assim, mas é muito legal, gente. Pra passar, eu gosto muito de passar ele depois dos cílios postiços. E tem esse amarelo, que eu não gostei tanto. Eu expliquei porquê, mas ele combinado com outro pincel. Por exemplo, esse pincel aqui da... do Super Choque. É perfeito. Combinar esses dois aqui, ó. Combinar esses dois aqui, perfeito. Mas, gente, por R$25,00, isso aqui tá maravilhoso. Foi muito, muito bem pago. Foi uma compra muito feliz que eu fiz. E eu comprei num site chamado Revenda de Cosméticos, que fica em São Paulo, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Que é muito barato, gente. Eu só compro maquiagem lá agora, entendeu? Chega tudo direitinho, tudo embaladinho. Eu gostei muito, muito mesmo da compra lá. E gostei muito desse kitzinho aqui que eu comprei. Então, eu espero que vocês vão lá, que vocês comprem, que vocês gostem, utilizem. Contem pra mim aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês utilizaram. Quem já conhecia a marca, se alguém não gosta da marca e por quê. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, de resenha, assim, sem tutorial, comente aí aqui embaixo pra eu saber e trazer mais. Porque eu posso trazer resenha de muita coisa que eu tenho, que eu uso, que eu gosto. E coisinha baratinha, assim, que a gente encontra em qualquer lugar. E é isso. Não deixem de dar o like aqui no vídeo pra ajudar na divulgação. Se inscreve se você não for inscrito. Compartilha. Me sigam nas redes sociais. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.